Bora registrar a chácara samambaia. Faltou colocar água, acabei esquecendo de colocar água para as galinhas, olha só. Aqui na chácara samambaia é desse jeito, não pode conversar, se conversar os cachorros todo lápis, mas é desse jeito. Isso para mostrar que os cachorros estão sempre atentos às coisas que acontecem. Bora dar uma olhada nos porquinhos. Estou passando um pouco rápido porque aqui tem que estar abrindo e fechando a porteira. É umas porteirinhas. É o famoso labirinto que eu digo. Tá certo? Essa daqui é a feroz. É a dona Billie, né? É pau para toda obra. Desse jeito. Aqui está um pequenininho também, né? Tá sem mãe. E também aqui está uma ninhada de porquinhos. A mãe teve um problema no umbigo, febre, sei lá depois que pariu. Aí vacinaram ela, aplicaram um antibiótico e o resultado secou o leite da porca. Ainda bem que os porquinhos estão se alimentando bem. Colocam o leite no coxo, raçãozinha. Eles vão comer devagar, bebem o leite bem, né? Então está tudo certo para eles. E aqui estão outros safados. Só safados, né? Olha só. São os porquinhos. Fala assim, é uma maravilha de ver. Lindo. Mas não sabe o trabalho que dá. Mas é assim, né? Para quem quer ter as coisas, tem que ter seus trabalhos. É? Desse jeito aí. Eu ajudo a cuidar, né? Coloco comida, água. É o necessário, né? Mas... Tempos passados eu cuidava dos porcos, sim. Era com mais... Eu tinha ganhado uma porquinha. A primeira porca que nós tivemos... E... Era a minha. Né? Bonita. Bonita. Curtinha. Igual a dona. Mas... Aí o meu marido pegou e inventou de vendê-la. Vendeu ela. Olha só. O capado que vai chegar... Meu marido que tira esses cocôs daí. Eu não entro aí, não. Só coloco comida. Jogo água. Porque quando está com calor, né? E... Voltando na minha porquinha. Aí ele pegou e vendeu a minha porca. Né? Né? E ainda teve a feliz, infeliz ideia de matar... Aqui é a mãe dos leitãozinhos, aquele que eu mostrei. Né? Aplicaram antibiótico delas. Secou o leite dela. Então, voltando na minha porca. Ainda mataram ela na minha frente. Né? Ô, que raiva. Que raiva. Ah, eu prometi. Pra mim mesmo nunca mais. É... Cuidado alguma coisa assim. Com carinho. Né? Só por obrigação mesmo. Aí só por aqui. Mas é assim.